E eu estou recebendo aqui em nossos estúdios, ele, seu Daniel, muito bom dia seu Daniel. Bom dia, bom? Seu Daniel e a Bianca, tudo bem? Bianca Dion, representante do título de capitalização MSCAP aqui em Tres Lagos. O seu Daniel foi um dos sortudos do prêmio de 10 mil reais do domingo passado. Isso mesmo? Isso mesmo. Vai dividir com mais duas pessoas, 3 mil reais aproximadamente. Não. Tá feliz? Muito feliz. Vem boa hora? Vem boa hora, final do ano, tem que pagar IPTU, essas coisas. Vem uma excelente hora. Agora o Daniel estava me falando para mim que o senhor, quantas vezes você já comprou o título de capitalização? Foi a segunda cartela que eu comprei. Mas eu não acredito. A segunda? A segunda. Onde o senhor comprou? Lá na conveniência do Tonhão, nós estávamos tomando uma geladinha lá e ele ficou insistindo que a gente gastava dinheiro com cerveja e tinha coragem de ajudar o hospital. Aí ele explicou para a gente como é que funcionava o hospital lá, meia da forma dele. Certo. A gente acabou comprando uma cartelinha, a primeira. Na segunda ele veio com o mesmo papo. Aí para ele me dar sossego, eu peguei e comprei outra cartela. E aí foi premiado. Mas que barbaridade, hein? E eu só queria tomar uma cervejinha gelada com a cervejinha dele gelada. Você não dava fé, não, no título de capitalização? Nem eu, nem os meninos. E agora? Agora está todo mundo comprando. Eu já comprei a próxima. Ah, é? Já comprou? Cadê? Vamos ver. Olha, eu gosto assim, na hora. Mostra para mim se você comprou mesmo. Rapaz. E o raio cai no mesmo lugar duas vezes ou não? Ah, a gente tenta, né? Se não cair... Tem papel, hein? Tem. Moço do céu, o homem dos papéis aí. Não é esse aqui, não? Isso aqui. Ah, isso aqui. Aí, ó. Vamos ver. Deixa eu abrir para o senhor. Deixa eu abrir para o senhor. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar aqui. Olha, e não é mesmo, gente. Está aqui, ó. Ele comprou a próxima carteira. Agora, será que o raio cai no mesmo lugar duas vezes? Pode deixar isso, Daniela. Mas se não cair, a gente vai ajudar o hospital, né? Que é uma coisa interessante. Há pouco tempo tivemos um colega nosso que... Quanto é essa semana, Bia? Essa semana está R$25,00. R$25,00. Quer trintão nela? Eu quero. Quer trintão nela? Não, quer não. Trinta? Não, quer não. Ô, soltão nela. Vamos, de repente, dar sorte no... O senhor mora em que bairro? Eu moro aqui no JK, em Três Lagos, perto da clínica da criança. Muito bem. O senhor trabalha com o quê? Eu trabalho na São Marco, Ferre Aço. Muito bem. O senhor faz o quê lá? Sivirino. Ô, Sivirino, que é gargalho. Já sabe o que vai usar esse dinheiro, então, né? Já, para pagar o IPTU, comprar um presente para as crianças, que elas merecem. Passar todo dia. Olha aí. E para a dona patroa? Para a dona patroa, tem que ter que tapiar ela, né? Porque a patroa é mais caro. Mas vamos ver o que a gente pode fazer. Muito bem, senhor Daniel. Parabéns. Obrigado. Daniel, foi um dos sortudos aí do último domingo. Vai levar aí, vai dividir o prêmio de R$10 mil com mais duas pessoas. R$3 mil é aproximadamente. Bia, dá tempo para comprar deste domingo? Dá tempo de comprar. Tem até sábado no escritório, até 8h30 da noite. Olha só, o escritório fica... Na rua Eumano Soares, 168. Olha aí, então... E os pontos de vendas, né? Que tem na cidade inteira. Exatamente. É, exatamente. Que isso que eu ia falar. Lá no JK, vários pontos. Santo André, Santos Dumont, Novo Oeste. Onde você vê aqui, ó, esse cartaz, barecido com esse daqui, você encontra os títulos de capitalização MSK. Não deu tempo? Não tem desculpa não, viu, gente? Sabadão, lá no escritório, né? O Mano Soares, fica aberto até as 20h30min. Só procurar lá a Sandra e também a Monalisa, que elas estarão lá todas emocionadas, com sorriso, para te vender aí a cartela. A cartela é um título premiado. É. Títulos de capitalização MSK. Isso aqui você trouxe para mim? Trouxe para você. Muito bem. Tem 10 aí para você lembrar. Olha, R$250,00, mas para R$400,00, será, seu Daniel? Ah, tem que acreditar, né? Pega aqui, seu Daniel. Eu não acreditava. Passa sorte para mim. Me abençoa. Não está abençoado. Muito bem. Pode gravar aí, diretor. Seu Daniel já me abençoou. Títulos de capitalização MSK. Vamos rolar aí o VT do próximo prêmio deste domingo. Aquirir o MSK, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Chegou o especial de Natal do MSK. R$400,00 só no quarto sorteio. R$400,00 até o Papai Noel quer. E tem mais. Além do primeiro, segundo e terceiro sorteios, no Supergiro, 50 prêmios de R$1.000. Serão 50 ganhadores, prêmios para toda a nossa região. E no quarto sorteio, R$400,00 de uma só vez. É isso mesmo, R$400,00. MSK. Ho, ho, ho.